A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE É seu, não é mais uma ideia! Eles tão rindo, eles tão rindo! A velha tá desmentida! O que que tá acontecendo aqui? Não tá acontecendo nada. A gente fez o Maranhão resolver eu julgar vocês. Tá sendo acusado de acertar a bola de propósito no sábado. É mentira, não fez isso! Fez sim, é verdade! Não fez a bola de propósito! Pega! 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 Me lada! Me larga! Me larga! Me lava! Me leque morrer porque ninguém vai te bater. Você fugiu e o azar é seu! Vai ter um castigo! Entendeu? Olha aqui, os meninos tiveram a ideia de acertar a bola no mesmo lugar. Mas eu disse que não, que mulher é diferente. Só que você quer andar com o menino. Quer ser igual a menino? Vai ter que mostrar a chuchota pra gente. Tira a calcinha dela. Para isso não, por favor, para. Me larga, por favor, para não. Para, me larga. Me larga, me larga, me larga, me larga. Para, me larga. Me larga, por favor, me larga. Este é o Monte de Vênus. Vemos agora a abertura imenal e o períneo. Logo adiante, podemos notar a comissura anterior da vulva e o orifício do canal das glândulas de Bartolim. Tem uma coisinha aqui que é o clitóris. Quando a gente mexe e ele cresce, é sinal que ela está gostando. Não, não. Não. Não foi pastido. Para aí, chega aí para fazer uma ideia, é melhor. Fala aí então. Todo mundo vai, não. É o problema do que está se desculpado. Mas menos de mim, Claro. Ela nunca me acertou. Ai, tudo bem, tudo bem! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Segura ela, segura. Pega nada, larga ela. Deixa que eu resolvo. Pega nada, larga ela. Deixa que eu resolvo. Só quero dizer que tenho outras intenções 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 Só quero dizer que tenho Parabéns também Só quero dizer que tenho outras intenções Só quero dizer que tenho outras intenções